Música Os eventos teste realizados no Rio de Janeiro são etapas fundamentais na preparação para os Jogos de 2016. Nesta reportagem vamos acompanhar a opinião de alguns atletas e moradores sobre esses eventos. Música O Rio está preparado para receber esse evento e os Jogos. Um calor humano, uma torcida que com certeza me levou naqueles momentos mais difíceis. E isso eu achei muito legal. Música Quando tem um evento desse aqui a gente tem que valorizar. Para a gente foi tudo maravilhoso, eu não tive problema nenhum. Não teve nenhum impacto assim desfavorável, né? Porque teve muita publicação na imprensa sobre as modificações de trânsito. Muito bem orientada na travessia para pegar as pistas certas. Não vi risco em hora nenhuma durante a prova. Os currais para a passagem de pedestre estavam controlando muito bem. Então a gente não teve problema nenhum. Tudo muito fechado e sinalizado. Então foi maravilhoso. O Rio de Janeiro está preparado para receber uma Olimpíada muito bem. Porque até agora eu só recebi elogios de todos os colegas de fora que vieram competir aqui. Eu acho que a Lagoa sim está preparada para receber um evento desse esporte. Está provando que o Rio de Janeiro pode receber todos esses atletas. Nós estamos muito satisfeitos. Os atletas estão muito satisfeitos, o que é fundamental para a gente. Eu acho que a gente está fazendo um excelente trabalho junto com todos os nossos parceiros. Cidade, Estado, Governo Federal. A cidade está funcionando muito bem com o evento acontecendo. Não é um evento simples. A gente testa aproximadamente 26 áreas funcionais. Departamentos do Rio 2016. Limpeza, tecnologia, alimentação, segurança. A gente faz um teste um pouquinho mais parecido com o que vai ser nos jogos aqui no caso do Remo e do Ipí. Todo mundo está testando cada um a sua área para que tudo corra bem no ano que vem. Então, em todo o processo de medição dos barcos, verificar que todos estejam dentro das tolerâncias, das medidas permitidas. E aí, depois, é feita uma velejada de teste. Um, três, dois, um. Está sendo sensacional. Está tudo fantástico. Recebemos todas as informações através da imprensa, redes sociais, como o evento, principalmente do ciclismo, que iria mudar muito os itinerários, a função das ruas propriamente de ir, durante o evento teste de hoje. Para o Rio de Janeiro como cidade e o Brasil, os Jogos são muito bem-vindos e vai mudar também a cara da cidade como do Brasil, mundo afora. Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Ministério do Esporte. Governo Federal.